Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magal e hoje eu vim trazer um vídeo diferente para você. Você está percebendo que agora está uma oportunidade muito grande das pessoas aprenderem a se reinventar na internet. E nesse caso, muitas pessoas ainda não sabem que o dinheiro está na internet, inclusive a bolsa de valores que tem as maiores empresas do Brasil. No caso lá são 500 bolsas, 500 empresas, né? Então, quando você pensa de uma maneira como sócio, por exemplo, sócio de uma empresa, você pode fazer várias coisas, como por exemplo comprar ações, né? Você pode ter um pedacinho da empresa, como antigamente no passado era comum as pessoas comprarem Vale, vão para Petrobras, né? Então era assim. Tinha aquela mentalidade e isso se perdeu com o tempo. Então hoje eu vou trazer para você esse aplicativo da Clia, que é uma das corretoras que eu tenho em conta, eu tenho na Clia e na Rico. E eu achei ele bonitinho, bem organizado. E eu vou mostrar para você como que ele funciona. Não vou comprar nada, porque eu estou gravando agora no sábado. E você, se você tiver interesse, quiser abrir sua conta de graça, você pode entrar lá e começa a fazer suas operações. Mas antes você tem que estudar primeiro, tá? Eu já deixo avisado que tem mais de dois anos que eu estou estudando como fazer investimentos na bolsa de valores, então não é uma coisa para você fazer sem uma base. Então a base que eu vou te dar nesse momento é uma ferramenta atual para você ver como que é legal e mais simples para poder facilitar a sua vida. Então eu estou aqui é lógico que eu não vou deixar aparecendo o meu CPF, né? Então eu vou entrar. E aqui ele vai pedir a senha e a data de nascimento. Depois que o aplicativo carrega, no caso ele entra direto nos meus ativos. Lógico que eu deixei oculto não precisa ficar sabendo meus investimentos mas é bem legal, tá vendo? Detalhado aqui ó. Aqui todo investimento que você fizer aparece. Se for o tesouro direto você pode fazer por aqui Day Trade que não é para amador. Swing Trade também que é comprar e guardar, né? Você se torna sócio das empresas e o saldo da conta, né? Então eu deixei oculto aqui e agora está uma oportunidade boa porque a bolsa de valores está em queda então é uma ótima oportunidade para você fazer patrimônio se for o seu interesse, né? Então por exemplo, aqui no Favoritos vou dar aqui para lá. Aqui eu fiz ó, você clica nessa pastinha você pode criar como se fosse, por exemplo várias carteiras. Então eu criei uma carteira teste, carteira tutorial e ações favoritas, né? Que são as minhas que estão ali. Naquela pastinha ali e mas não são as que eu comprei então eu vou abrir, por exemplo, essa aqui favoritas né? São as que eu pesquisei elas estão aqui ó, tá vendo? ó, Beto Brás, Vale, Banestes que é o banco do estado da minha cidade Eng Energia do Brasil é EDP, né? Bradesco, Sanepa, enfim tem várias aqui Positiva, A8 então você vai vendo ele vai te dando os valores de compra e venda no caso do fechamento o pregão fechou ontem ó então você tem olha aqui, ó o Banestes já teve uma alta tá vendo? o banco do estado as outras todas baixas a Petrobras, tudo abaixo do valor, né? então isso é a renda variável sobe e desce então por isso que as pessoas compram e depois vendem tudo porque fica desesperada acha que vai perder dinheiro não é é só saber o que está fazendo então eu vou ensinar você como fazer isso aqui olha só você está aqui, né? vamos supor que você vai criar uma uma carteira de ações ou simular uma carteira de ações para você ou para alguém da sua família você clica em nova pasta né? e aí você dá o seu nome por exemplo é meu filho ou meus filhos, né? meus filhos aí você cria a pasta pronto, você criou uma pasta tá vendo? imagina que cada pasta desse uma carteira sua de investimento o tutorial, por exemplo que eu criei eu botei o Ambev aqui o Ambev teve uma queda de 4,89 tá vendo? então eu vou partir do zero para que eu criei que está zerada então eu vou entrar na carteira meus filhos cliquei aqui cliquei na carteira meus filhos antes de fazer isso eu vou voltar aqui e vou clicar aqui ó aqui em cima vou clicar nesse lapisinho aqui ó cliquei aí eu posso excluir aqueles que eu já não quero mais né? vamos supor que eu fiz uma experiência um teste e eu agora não vou usar mais então eu posso apagar ou apago esse aqui eu vou apagar esse tutorial e vou deixar meus filhos né? e venho aqui e clico em salvar pronto agora eu só fico com as ações as minhas no caso e essa que eu vou fazer esse tutorial agora tá zerada porque não tem nenhum ativo cliquei aqui aí você tem duas opções se você souber o código você clica nesse maisinho aqui ó aí você vai digitar ó deixa eu baixar aqui então você tem maior liquidez maiores altas e maiores baixas ou seja a que deram mais lucro né? as que tiveram a cotação mais alta ou seja o valor que subiu e as que deram as mais baixas no caso do pregão por exemplo vou clicar aqui ó EDP é um exemplo né? quando você só digita EDP na verdade não é EDP é NBR peraí N NBR isso é NBR né? essa aqui é EDP tá vendo? empresa de energia elétrica aqui ó tá 1707 então quando você vai comprar uma ação só e não lote de 100 que é o padrão você clica nesse aqui que tem o F é NBR F vou clicar aqui só como exemplo você clica em adicionar a favoritos então eu não comprei a ação eu simplesmente adicionei ela na minha carteira se eu clicar aqui agora ela vai aparecer ali ó lá tá negativa meus fios por quê? porque ela teve uma queda no pregão se você clicar aqui agora ela já vai aparecer ó com algumas informações aqui tá vendo? aqui foi quando ela caiu e aqui foi o valor que ela fechou né? aí tem uns valores ali e aqui você pode clicar olha só que legal ver book você clica aqui aí você viu as negociações em ver gráfico você pode selecionar olha aqui ó aqui tá no espaço de 30 minutos você clica aqui aí você tem candlest ele muda clica de novo linhas que é o que eu gosto que é esse aqui clica de novo baseline ó clica de novo hollow candlest também é desse jeito clica de novo barras e clica de novo e renko eu não entendo nada disso aqui né? mas pra quem conhece é esse tipo de gráfico então isso é escolha sua né? inclusive tem até tutoriais que ensinam como que você analisa isso eu não tô preocupado com isso bem a ferramenta funciona assim se você for comprar a EDP por exemplo você clica em comprar mas eu vou escolher outra porque essa aqui eu já comprei então vou agora te mostrar como adicionar um ativo pelo botão explorar meus ativos você já sabe né? meus ativos aqui é investimento que eu tô fazendo tá aqui detalhado e explorar é a opção mais fácil de você ir por assunto por exemplo eu tenho aqui dividendos na veia 10 BDRs mais negociados 5 BDRs tá? que é o tipo de ativo aí aqui aquilo que tinha aqui no favoritos aliás nessa setinha aqui no maisinho tá ali que eles maiores altos e maiores baixos você encontra aqui também ó eu falei pra você no explorar né? então você pode fazer isso agora por exemplo maior liquidez vou clicar aqui ele já vai mostrar pra você as ações que fecharam no pregão né? no caso terça-feira né? que tiveram maior liquidez os resultados são aqui ó Ambev o Banco do Brasil Bradesco Cielo tá vendo? essas empresas aqui agora aqui ó maiores altas né? acho que tiveram um preço mais alto aqui ó todas subiram todas em azulzinho ó olha só essa aqui subiu 99,97% e vai embora as que valorizaram mais as que tiveram maior liquidez e que pagam bons dividendos também né? tá aqui e as de maiores baixos são aquelas que que caíram né? na bolsa mas que vão valorizar de novo né? porque a renda variável é assim sobe e desce de acordo com com o mercado né? e aí você pode escolher por setor ou se você não quiser por aqui você vai por aqui ó olha só financeiro eles colocaram 14 empresas você clica aqui é a mesma coisa tem a ordem da lista né? pode ordenar a lista clica aqui ó maior liquidez maior risalto maior risalto mesma coisa mas eu posso deixar do jeito que tá então aqui ó Banco do Brasil Bradesco né? Banco BMG e vai embora Santander vamos colocar um conhecido aqui vamos colocar um Banco do Brasil mesmo clica nos três pontinhos aqui do lado adicionar favoritos agora sim clica aqui em adicionar eu acho que ele vai escolher o favorito ah lá que legal agora sim meus filhos cliquei aqui adicionado aí aprendi isso agora eu não sabia vamos voltar aqui vamos clicar em favoritos aí os meus filhos já tem agora o Banco do Brasil e a EDP você quer continuar buscando vai de novo lá explorar mesmo esquema aí você vai agora aqui ó por exemplo petróleo e gás seleciona algum essa dima aqui por exemplo tá R$1,17 ó empresa de transporte clica aqui acho que é transporte não lembro agora não não é isso que eu quero você clica nos três pontinhos clica aqui adicionar favoritos clica no azulzinho escolhe agora qual é a sua carteira ou meus filhos adicionei pronto agora eu vou sair daqui e vou ver o favoritos tá aí a carteira tá vendo vou clicar tirar esse EDP daqui enfim na carteira agora eu deixei só dois aqui você vai fazer a sua carteira e depois você tem as ordens aqui né as ordens que você já comprou o menu aqui tem a conta aquela coisa toda extrada você mexe tudo aqui aí você faz a sua carteira assim você clica no botão explorar e vai fazendo do seu jeito tá vendo tem uns índices e ajuda bastante então essa curiosidade foi como que funciona a plataforma da Clia tá bom então fica bem mais fácil né pra você poder pesquisar e qualquer coisa você entra no site lá tem vários cursos ensinando como fazer né como você começar se você decidir o seu perfil se é agressivo se é moderado se é conservador então isso é muito importante pra você não ficar frustrado e achar que dá errado pra um dá certo pra um e dá errado pra você não é assim que funciona é tudo a questão de estudo tá bom então fico por aqui espero que eu tenha ajudado espero que você abra sua mente pra novas oportunidades possibilidades porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar assim como muitos outros mas como você tá no meu canal eu achei importante compartilhar esses conhecimentos né e deixar agora que você siga o seu caminho então você aproveite curta, comente, compartilhe pra quem precisa porque às vezes tem gente que acha difícil né e eu ensino de uma forma muito simples e prática pra pessoa poder ter liberdade de pensamento e aí você pode pegar curtir, comentar compartilhar seguir os links que eu tenho aqui tem muito link legal que vai te ajudar ajudar as pessoas que precisam e aí você pode simplesmente mandar pra elas e ela vai fazer a mesma coisa por você vai te agradecer se ela gostar e também curtir comentar, compartilhar e quem sabe até adquirir alguns produtos que estão aqui pra te ajudar a você melhorar como ser humano melhorar como pessoa e aí no futuro ajudar mais pessoas fico por aqui por enquanto é isso um abraço a todos fique sempre com Deus acredite sempre em suas ações e até a próxima e lembre-se cola comigo e até o próximo vídeo tchau, tchau pessoal tchau